Música Respeite a minha história Eu sou veterano, eu não nasci agora Porque eu sou do tempo do Ai neném, oh neném Pode parar, porque Minha viola chorou E o calabro gemeu A reclusão swingou E o harmonia com o métier é salvador E o calabro gemeu E o calabro gemeu E o calabro gemeu